Bom dia a todos. Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne no Palácio da Alvorada, às 18h30, com governadores e parlamentares do Partido dos Trabalhadores. E na tarde de hoje, o Ministério da Justiça vai divulgar aqui em Brasília um novo balanço da Operação Brasil Integrado, que tem reduzido os índices de criminalidade na região Nordeste. As operações conjuntas são realizadas com efetivos da Polícia Militar dos Estados, Polícia Civil, além da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, militares do Exército Brasileiro e bombeiros militares. Essas operações estão sendo realizadas em um esquema semelhante ao que ocorreu na Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Como resultado dessas operações, já foram desarticuladas quadrilhas especializadas em assaltos a bancos. E também foram apreendidos explosivos, munições, armas e veículos. Daniela Almeida, direto do Planalto. Mundo de 2014 no Brasil. Legenda Adriana Zanotto